Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça impede eficácia retroativa de escritura que fixou separação de bens após união estável de 35 anos. Com base nas disposições do artigo 1725 do Código Civil, a terceira turma do STJ reconheceu a impossibilidade de se dar eficácia retroativa a uma escritura pública firmada em 2015, por meio da qual os então companheiros reconheceram uma união estável de 35 anos e fixaram o regime de separação dos bens constituídos durante a relação. De acordo com os autos, a relação teve início em 1980, mas a primeira escritura de união estável só foi lavrada em 2012. Nesse primeiro documento, houve apenas a declaração da existência de união sem disposição sobre o regime de bens. Em 2015, três meses antes do falecimento da companheira, outra escritura foi firmada. Nela definiu-se que todos os bens e direitos configuravam patrimônio incomunicável dos conviventes. A filha da convivente buscou a anulação da escritura pública firmada em 2015, sob a alegação de que a manifestação de vontade de sua mãe não se deu de forma livre e consciente e de que seria inadmissível a celebração de escritura pública de união estável com eficácia retroativa. O pedido de anulação foi julgado improcedente em primeira instância e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrighi, apontou que a ausência de contrato escrito convivencial não pode ser equiparada à falta de regime de bens da união estável não formalizada, como se houvesse uma lacuna passível de posterior preenchimento com eficácia retroativa. Desta forma, ao reformar o acórdão do TJ, o colegiado entendeu que a formalização posterior da união estável, com a adoção de regime distinto daquele previsto pelo Código Civil para os casos em que não há manifestação formal, que é a comunhão parcial de bens, equivale à modificação de regime de bens na constância do relacionamento, produzindo efeitos apenas a partir da elaboração da escritura.